Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pra iniciar o mês de agosto, tá gente? Ontem não teve vídeo, dia 1º, geralmente eu recomeço, né? Eu tiro o dia 1º pra fazer aí tudo que eu vou fazer no mês Então hoje pra recomeçar, vou só fazer um vídeozinho, uma casa moderna aqui, familiar, tá gente? Pra vocês, ok? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente Que essa casa vai ser perfeita para a sua família Pronto, gente, ó, a Cláudia tá aqui, mas eu não tô confiando muito nessa iluminação não, tá? Deixa eu colocar uma paredezinha aqui pra eu ver Deixa eu acelerar aqui mais um pouco Vou colocar aqui, ó, ondas de calor Eita, errei Ondas de calor, ó, pra ficar bem iluminado, tá bom? Ó, agora tá melhor, né gente? Agora tá bem melhor Gente, que problemão que deu pra eu abrir o jogo Gente, o que que tá acontecendo com o The Sims 4, gente? Vocês não tem noção de como foi trabalhoso abrir esse jogo pra gravar Meu Deus do céu E eu quero pedir desculpas também pelos barulhos externos que tão acontecendo ao mesmo tempo Mas se Deus quiser, vocês não vão ouvir, tá? Vocês não vão ouvir Beleza, gente, eu peguei aqui uma casa pra gente fazer Eu já tava querendo fazer uma casa nesse estilo já tem um tempinho Tá? Então a gente vai tentar fazer uma casa aqui de Alphaville Mas não é uma casa tão grande não, tá? Gente, vai ser uma casa de boa Mas vai ser de Alphaville, gente Olha só a chiqueza, tá? Então vamos pedir que aqui é o condomínio Alphaville Olha essa piscina, gente Eu até gravei um videozinho de... De TikTok Tá? Pra postar pra vocês Ensinando essa piscina E eu esqueci de postar, tá? Tá aqui em algum lugar o vídeo curto, gente Então em breve eu vou postar pra vocês Porque eu acabei lembrando dela hoje Tá bueno? Beleza Aqui, gente, ó Eu vou fazer uma casa com garagem, tá? Mas vocês sabem que garagem no The Sims 4 É um item decorativo Tá bom? Mas aqui, essa garagem Ela vai ficar na parte do subsolo Na casa mesmo vai ficar em cima Tá? Então aqui é a garagem E aqui eu tava pensando em fazer um quarto Tá bom? Ó, fazer um quarto e um banheiro Será que eu faço master aqui? Não sei se eu faço master aqui Vamos pensar, né, gente? Vamos pensar, tá? Como eu falei, essa casa vai ser só pra gente Fazer mais uma casa Né? Só pra isso mesmo Aí aqui, gente, vai ser meio que a entrada da casa Aí vai ter uma escada subindo Ó, bem aqui Tá bom? Beleza Tá Entrada, escada Eu acho que eu vou puxar mais um pouquinho assim, ó Só pra dar um efeito Tá bom? Garagem E é isso Aqui já vai ser a sala Agora vai ser um negócio monstro aqui, tá, gente? A sala vai pegar esse ambiente aqui todinho Que é um ambiente grande, tá? E pra cá eu acho que eu posso fazer a cozinha Viu? E aqui a sala de jantar Ah, não sei E a escada pro segundo andar, gente Terceiro É Que ainda tem outro andar lá em cima Viu? Pronto Aí aqui outro Eu tô olhando aqui, gente Mas a estrutura já tá diferente Então nem adianta, né? Aí aqui vai ter mais uns dois quartos Será que eu consigo fazer? Deve dar Ahm, deixa eu me puxar Puxar, puxar, puxar Para cá Eita, não consigo mais Agora deu Pronto Deixa assim, né? Olha só Eita Tá grande, gente Tá grande a casa de Alphaville, tá? Eu vou colocar aqui uma escada Ó E essa escada Ela vai ser Pra esse comecinho aqui Pera Opa Calma Pronto Vai ser pra cá Ó Não, vou ter que puxar mais um pouco Ó Que essa escada pra entrar na Eita Vai ser a escada pra entrar na casa Tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho Ó Ok Aí eu vou abrir aqui Beleza, gente Ó Sala Como eu falei pra vocês E ok Ahm Aí Vamos colocar uma escada Pro segundo andar Aqui pode ser a cozinha Ai, não sei, gente Nós decidimos já já, tá? Essa escada também, gente Pode mudar Ok Pode mudar Ah, os quatro vão ser pequenos Eu não queria que fosse pequeno, gente Nossa Só deu pra um quarto E aí? Nossa Eu acho que eu vou fazer assim, ó Puxar outro quarto aqui Sabia? E aqui eu faço uma varandona, ó Eita Pronto Ok, gente Deixa eu dar mais uma olhada aqui Porque eu tenho que achar agora Um lugar pro banheiro O banheiro vai ficar nesse canto E é isso, gente Ó Três quartos Caraca Quartão, né? Esse quarto aqui é tão grande Que Meu Deus Eu posso até fazer um banheiro aqui dentro Porque vai ser uma casa de Alphaville, né, gente? Então É isso As coisas aqui são grandes mesmo É tudo exagerado Como a minha mãe diz É tudo desagerado Desagerado Que ela fala Pronto Ah, não, né? Aqui não Aqui não é a garagem É aqui, ó É a garagem Tá Aí eu vou botar assim Como é moderna, né, gente? Vai ter muitos Muitas marquises, né? Vai ser meio assim Não vai ser aquela casa com telhados Eu tô fazendo casa com telhado já há muito tempo Então já tá na hora de eu fazer casa sem telhado aqui nesse bagaço Tá? Vou fazer isso Hum Isso aqui eu devia tirar um pouquinho Pior que é a entrada, né? Tá certo Tá certinho Ahn Deixa eu ver Aqui em cima também, ó Vou ter esse aqui assim Ah, mas não dá Gente A grade é essencial pra gente fazer essas coisas Toda vez que eu tô construindo Todo mundo fala Tira a grade Tira a grade Gente, mas a grade é essencial pra gente colocar, ó Essas estruturas assim Espaços pequenos, gente Não tem como a gente fazer isso, ó Por exemplo Eu vou colocar isso aqui Sem grade Ó Ela não se... Agora ela tá segura Mas só pra dar uma de mentiroso Mas Sem grade não dá Vocês viram, né? Que eu tentei Então A grade Às vezes Ela é super essencial Pra muitas coisas, viu? Então A gente precisa usar Essa bagaça de grade Às vezes é chato mesmo, gente Às vezes eu não gosto dela, não Caraca, gente O tamanho da casa Senhor Tem de misericórdia de mim Que inventei uma casa de Alphaville E que ela vai ser Do tamanho de um prédio Senhor Jesus Tenha misericórdia Que isso, gente? É Ok Vamos ver aqui como é que vai ser, né? Puxa assim Puxa pra cá Puxa mais um pouco Puxou Tá, gente Vamos lá Tá Deixa eu só ajeitar um pouco mais a estrutura Ó Deixa eu puxar isso aqui Opa Cliquei errado Pronto, gente Ó Esse pedaço já tá feito Então Como eu estou vendo aqui na imagem Pelo menos isso aqui vai ficar igual, né? Eu vou colocar Uma cerquinha assim, ó Tá bom Só pra Só pra dar uma diferença Tá Mas essa casa Se ela quiser deixar sem cerca Pode deixar, né, gente? Porque aqui é super seguro Eu espero que seja Mas eu vou fazer aqui a parte da cerca, tá? Eu acho que eu vou fazer igual Uma outra aqui Eu já fiz Eita Que ela é assim, ó Ela é tipo assim Nas pontas Né? Ela é mais alta No caso E o restante Deixa eu ver se tem uma cerca Ai, mas não vai ficar aqui em cima, né, gente? É, não dá pra botar aqui em cima Mas eu acho que pode ser assim Tá? Ok, gente Vamos lá, né? Vamos começar, ó A mudança Ok, 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 ok Tá, porta da frente, gente, ó E outra Vocês pedem em casa Tipo de três andares Quatro, cinco, oito, dezesseis Então, ó Tô fazendo uma de três, tá? Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó Gente, cachorro tá latindo, viu? E é isso, gente Meu jogo demorou tanto pra abrir Que é a parte do silêncio Não tem aquela parte que tá bem silenciosa Pra você gravar A parte do silêncio foi-se embora E eu tô achando meu microfone Não sei, gente Eu tô achando que tá muito baixo E, e, e Eu vou gravar esse take aqui Aí Se tiver baixo Eu vou e ajeito, tá? Eu tô achando ele um pouquinho baixo E, e, e Aí, ó Latindo Enfim É meu drama, né, gente? Antes não tinha isso Mas do nada começou a ter, né? Fazer o quê? Nada Não posso fazer Nada Pronto, gente Caraca Ficou um pouquinho grande assim Mas foi coisa pouca, tá? Ela ficou grande Mas foi uma coisinha bem pouca Viu? Vai dar tudo certo Tem que dar Aí, gente, ó Uma casa meio tropical, será? Aí, não queria que tirasse muito do sol da frente Porque eu acho vibes Mas eu acho que não vai tirar não, tá? Ok? Eu vou tentar, gente, usar a janela Do pacote novo Aqui nessa parte, tá? Mas eu não sei se vai dar certo, gente Porque essa janela Meio que Assim, pra casas Mais da expansão Ela dá super certo Mas pra outras casas Ela não dá Tipo Super certo, entendeu? Então, eu vou tentar usar ela aqui Pra ver se dá Vocês acham que dá? Aí, ó Hum Não sei se dá certo, não E aqui tem que ser no meio, ó Que é a sala Aí, eu boto ela aqui também Hum Eu acho que dá sim, gente Eu acho que fica legal Tá? É só a textura dela Que eu acho um pouco estranho Mas aí Dá pra adaptar com outras janelas E aqui é o quarto, né, gente? O quarto de baixo, ó Ah, e aqui eu já queria colocar Um outro tipo de janela Esse aqui eu não quero colocar, não Quero colocar, tipo Uma Menor Mais discreta Sabe? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó Pode ser essa Uma do ladinho da outra, ó Porque a parte mesmo A parte grande de janela Desse quarto aqui Vai ficar pra lateral Entendeu? Eita Será que dá? Tá bom Ok Aí a porta da garagem A gente finge Que é de madeira Tá? Por isso que eu vou usar Essa madeira bem aqui, ó Não, assim todo não, né? Ai, tô achando bonita agora, gente Essa madeira Não, deixa eu ver Não cairemos em tentação E aí? E aí, qual vai ser? Agora Vai ter que escolher Iiiiii Tá desativado Iiiiii Que ódio Iiiiii Que ódio Daqui a pouco eu Coloco, viu? Beleza Beleza Agora temos que ter Cuidado E cautela Tá? Tá, gente Ó Eu fiz só um pouco da estrutura Tá bom? E eu vou reiniciar o jogo Porque aí eu preciso do debug Pra fazer o restante Tá? Não estranhe Se eu iniciar o jogo de novo E o jardim já tiver feito Tá? Porque às vezes a minha inspiração Vem quando eu tô em off Porque eu fico um pouco nervoso Gravando, entendeu? Normal Então Não estranhem isso Beleza Ó, tô colocando alguns detalhes aqui Essa parte aqui, ó Eu vou colocar Coluna E Dá certo Dá certo Dá certo Tá, coluna aqui Aqui E aqui Porque tem que ter, né? Ó Tem que ter toda uma estrutura, gente Pra poder Segurar essa casa Essa casa é grande E é muito peso, entendeu? E é isso Vamos lá, gente Ó Vou reiniciar Daqui a pouco eu volto Pronto, peoples Pronto, pronto Gente, o microfone tá tudo ok Eu não sei porque Que não tá mostrando muito ali Mas depois eu vejo, tá? Pelo menos tá gravando Pelo que eu testei aqui Tá gravando A voz Tá bom? Então, ó A fachada Certo E eu vou colocar um carrinho aqui, tá, gente? Um carrinho bem simples Tá? Tipo Alphaville, gente, ó Carrinho bem de boa De Quatrocentos mil Tá? Ih, quatrocentos mil Nada Um milhão Um milhão e quatrocentos mil Que eu tinha errado aqui a conta, tá? Então Basicamente isso Aí eu vou só colocar aqui, gente, ó Umas plantinhas do lado de fora Será que essa Fica não Deixa eu ver qual que fica legal Pra gente colocar do ladinho de fora Tá? Eu sempre uso essa, gente Mas aí já cansei Essa daqui Ela é externa Então eu vou colocar ela, tá? Ah, gente Mas são só dois Três lugares Né? Pronto Ok Beleza, gente A fachada foi Tá? Aí eu comecei A fazer essa parte aqui Dos fundos Tá bom? Mas essa parte dos fundos A gente só vai fazer depois Porque eu tenho que ver Como é que é a vibe A divisão de cômodos Entendeu? Tem toda essa questão E tem Essa questão também Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho Subir aqui um pouquinho Aqui tem que ter uma escada Enfim Tem a questão A se ver Beleza Vamos entrar, gente Vamos entrar dentro de casa Tá bom? E essa parte aqui, gente É a entrada real da casa Você entra por aqui Aí Ou você vem pra essa parte aqui Que é do quarto E da garagem Eu acho que vou diminuir aqui, ó Eu vou fazer assim Entrada Aí vem pra garagem Ou pro quarto Esse quarto aqui Aqui, o banheiro Pode ser o master Aqui mesmo, né, gente? Ó De boa Aí eu vou colocar Essa porta aqui Eita Pior que ela é tão grande, né? De eu colocar uma menor Uma de vidro Deixa eu procurar aqui Aí Eu boto a porta de vidro Pode ser essa de correr E essa aqui, gente É a porta pra garagem, tá? Ok A porta pra garagem Pode ser Essa aqui Aí eu posso colocar Essa aqui também Que é a do quarto Aí eu aproveito E coloco logo aqui também, gente Ó Pra um quarto E pra outro Hum, não dá Não dá Vou ter que colocar A porta comum mesmo, tá, gente? A porta que vocês já conhecem Tá? Deixa eu botar essa aqui, ó Pra um quarto Pro banheiro E pra esse quarto E aqui tem um outro banheiro, tá, gente? Que depois eu boto Certo? Aí se for precisar de porta Já tem aqui E eu vou colocar essa porta mesmo Essa porta é grande É bonita, mas Vou colocar essa mesmo Tá? Ok Aí antes de começar Eu queria só fazer aqui um pouquinho, ó Viu? Porque aqui Vai ter um jardinzinho Mas é uma coisa bem simples, tá? Ó É uma coisa simples Porque essa parte É uma parte externa também Querendo ou não, né? Então, ó Vai ter um jardinzinho Vai ter umas plantinhas Uma coisa bem Bem de buena Aí, ó Umas flores Ahn Deixa eu botar um tijolo mesmo, ó Tijolo bem fraquinho Porque Ai, eu acho que eu vou botar esse aqui, ó Pronto Até aqui Agora sim Agora tá legal, tá? E beleza Deixa eu puxar assim Aqui, gente, ó Eu vou fazer logo uma saída Pra área externa Tá? Por quê? Porque aqui é a porta do quarto Por quê? Porque aqui é um quarto E os quartos Geralmente a gente faz, né? Uma janelona e tudo mais Então, ó Vou colocar essa janela com porta Que é pra vir pra cá E já Ter acesso ali O lado de fora Tá bueno? Na garagem Deixa eu colocar aqui a luzinha, gente Ó, como é moderna Vou colocar essa luz mais branca Tá? Na garagem Eu vou ver ainda o que que eu faço aqui Acho que eu vou fazer uma academia Sabia? É Acho que fica legal Um quarto Banheiro E foi E tem alguém me chamando lá fora Pronto, gente Voltei Voltei com o me back É desse jeito, gente Aqui É desse jeitinho Beleza, ó Já coloquei iluminação em todo canto Gente, olha o tamanho desse gelinho Senhor Gente, olha o tamanho disso E Peguei da minha sobrinha Que ela deixou ali Então Agora já era, né? Já era, já era Beleza Vamos começar, gente Isso aqui vai virar água Que eu vou esquecer Vai virar um suco Um suco de groselha, tá? Ó Entramos na casa Aí já vamos colocar o piso Tá Que é pra se livrar dessa parte do piso Eu vou colocar um piso branco Ok Deixa eu achar ele Tá aqui, ó Tem esse piso branco bonito Tá E eu vou colocar só pra essa parte mesmo, tá, gente? Que essa parte aqui vai ser uma parte bem Bem meia, sabe? Que é só a entrada da casa E uma entradinha De buena Sabe, ó Um tapete Vou colocar um aparador Ó Mesa de corredor Aparador Tanto faz Tá Aí eu vou colocar aqui nesse cantinho Vou colocar uma planta E acabou Depois disso Aqui é daqui de cima Ok Depois a gente vem pra cá Aqui, gente A garagem A gente pode fazer Uma academia Ou uma área assim Pra lazer Mas aí, gente Já vai ter lazer demais nessa casa Tá? Daqui a pouco vocês vão ver Que eu vou colocar Então Vai ficar só com uma academia mesmo Tá? Ok Beleza Aí aqui, gente A gente vai simular Como se a porta daqui Da parte de fora Tivesse aqui dentro também Tá? Então essa É a porta E o restante vai ser A cor da academia mesmo Tá? Tá? É bom às vezes ter um lugarzinho assim pra malhar, né? Não é muito comum eu colocar nas casas Mas quando tem um ambiente sobrando Coloca uma academiazinha Tá? Eita Já tô todo desgrenhado já, gente Aqui no negócio Tá bom? I'm gonna be the best Anything Tá Academia E objeto de academia Ó Eu vou colocar esse negócio aqui de bater Como é o nome disso? Saco de treinamento Pronto Vim aqui no canto Aí, gente Eu vou poder usar A parte da porta, tá? Porque ninguém vai usar mesmo Né? Então eu posso usar Sem problema algum E aqui, ó Eu vou colocar as esteiras Eita Que isso Mais assim pro meio, ó Tá bom? Vou colocar mais assim, ó Pra não atrapalhar, né? As pessoas de estarem malhando Aí Eu vou colocar Uma daquela geladeira Opa Aqui Que não é geladeira, na verdade Mas é bom ter, né? Porque aí você pode pegar um lanchinho Enquanto tá malhando Tá? Tem um frigobazinho, ó Que eu posso colocar Mas não Vou colocar a geladeira grande mesmo, tá? Que é tipo como se fosse a geladeira de refri Né? Super saudáveis Aqui E tem água também, obviamente, né? Se você vai pegar refri aí A decisão é sua A decisão é totalmente Completamente sua Ó Um espelhinho Essa casa é cara, tá, gente? Ah, e casa barata Não é barata, não E mais o gelinho Eu gosto quando ele tá meio derretido, ó Fica uma aguinha Eu gosto assim Pronto, gente, ó Já foi aqui a academia Agora vamos para o quarto, tá? Como a nossa casa Ela é bem moderna Eu acho que Não sei se eu abro aqui Eu acho que eu vou abrir Não, vou colocar a tua porta Porta de vidro, ó Não Assim? Não dá pra botar isso aqui, né? Acho que eu vou botar assim Deixa eu ver É pior que os arcos, gente Não são bonitos, tá? Os arcos disponíveis que tem Não são bonitos assim Pra gente fazer Tipo um bem quadradinho Sabe? Que a gente coloca e fica legal Não tem Entendeu? Ó, tem assim, ó Mas é pequeno Eu queria, tipo, desse tamanho Mas um pouco maior Tipo pegando três assim, ó Não tem, só tem, ó Da parede mais alta E olha lá Sabe? E, ó Tem esse aqui da expansão Vai, né? Vai Só que aqui, ó Não pega assim, então Nem vou botar nada Tá certo? Beleza, vamos lá, gente Bom, como vai ser o primeiro quarto Que eu vou fazer Vamos ver se vai rolar a inspiração aqui Tá? Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Deixa eu ver um estilo Dourado Quarto dourado Que tal? Hein? Deixa eu ver Dourado Eu coloco aqui com amarelo Será? É, gente Amarelo, ó Quarto dourado Olha Deixa eu ver uma outra cama Tem essa cama aqui também, né, gente? Que eu uso ela bastante Mas Vai depender Né? Ó Quarto dourado Eu posso usar essa cama Essa cama é um absurdo de cara Vou usar não Ah Tem essa Mas essa ela é meio de ferro Então Não Vou usar essa mesmo Aí que ela é bonita Ela é bem bonita na verdade, né? Aí aqui eu já vou mudando as cores Opa É um quarto chique? É Mas ele não é aquele chique Que você olha e diga Nossa Que quarto chique, meu Deus Não Ele não é assim, entendeu? Ele é um chique mais de boa Né? Mas um chique mais humilde Tá certo? Ó Vou colocar um sofazinho aqui E beleza Aqui, gente, ó Vai ser Hum Peraí Vou fazer um closet Que eu ia colocar a TV Mas aí eu não sei se vai ficar de boa Pra eu colocar a TV, entendeu? Hum Deixa eu ver aqui, ó Um cimento queimado Aí vou colocar um tijolo Não Vou colocar um tijolo mais escuro Mais dourado Ó Tá vendo? Aí colocar os quadros Espelho Espelho é melhor Esse aqui, será que fica legal? Eu colocando pra cá Puxando pra cá Puxando pra cá Puxando pra cá Vou até fazer um desenho legal Que é um espelho mais Como que eu posso dizer? É uma figura É um estilo de espelho diferente Tá? Ai, melecou tudo Eu sabia Eu sabia Poxa vida Tem uma blusinha aqui Que eu tava usando pra limpar as coisas Mas é isso mesmo Nossa Que saco Doce pra caramba Mas é bom Eita, gente, ó Tá no tapete aí, ó Cuidado com a fera Beleza Aí aqui, deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que eu posso colocar aqui, né E o cachorro tá latindo de novo Já tinha parado Mas aí eu fiz a fera O cachorro com essa latindo Eles escutam, gente Vocês pensam que não escutam Eu não escutam Mas, rapaz Eu fiz o O cachorro não gostou, não Viu? I know someone who has anything Eita, cachorro Pronto, gente, ó Já fiz aqui, ó O armário, tá? E eu tampei ali um pouco Da imperfeição do armário Com duas prateleiras Tá certo? Então, só um truquezinho Que eu fiz, tá bom? E é isso, gente Eu acho que eu vou colocar aqui Umas cortinas, tá? Ó, só 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 pra nada Tá? E ok Aqui dá pra ela descer de boa Tá? Ela, a pessoa Que vai dormir aqui E é isso, gente Ó, o quarto tá concluído E agora é só Passar pra cá Pro banheiro Tá bom? O banheiro vai ter a mesma vibe, gente Não vai mudar quase que nada Tá bom? E é isso Vamos tentar fazer aqui O mais legal possível Deixa eu ver a questão Da janela Também Eu vou ter que pegar Essa janela, né? Ah, que pena Vou ter que usar Essa janela Tão bonita E uma janela Que eu me afeiçoei Tão rápido Apeiçoei Ou afeiçoei E afeiçoei Apeiçoei Ai, sei lá Pronto Caraca Gente, é o quarto master Tá? Nem estranho Que eu vou gastar mesmo Vou gastar uma grana real Gente do céu Pra que que eu fui fazer o barulho Rau Nossa Começou a latir comigo De longe, viu? Pra que que eu fui fazer o rau, viu? Não vou nem fazer de novo Que vai que seja mesmo, gente Eu tô falando assim Não sei se é não Mas vai que seja mesmo Aí não vai parar Tá? Não vai parar real Eita, tá escuro Vou ficar quieto Pra ver se para Ó Quietinho Calei Ai, começou de novo Ai, gente Chega Ah, chatice Chatice real Pronto, gente Tô terminando, tá? Ó Vou colocar só um espelho grande aqui E esse é o banheiro Tá certo? O banheiro simples Mas o quarto não é Aqui eu gastei muita grana Tá certo? Muita grana mesmo Vocês não tem noção Aí, ó Essa parte aqui Que é do primeiro andar Já está concluída Tá certo? Agora vamos passar para o segundo Belê Ó Deixa eu colocar aqui Um corrimão de vidro Tá bom Porque agora A gente vai fazer Essa parte Essa parte Agora que vai começar Realmente assim Querendo ou não A casa, né, gente? Aí, ó Vou até deixar assim Eu acho que fica legal Ó Opa Não É isso aqui E botar aqui E apagar Pronto, gente Vamos lá Eita O que foi que ficou aqui? Oh my god Acho que eu vou tirar Esse aqui, gente Tira aí É porque não tem a bordinha Aí deu um incômodo Entendeu? Poxa Tá, tem problema não, gente Não vou me estressar Por causa disso, tá? Até porque eu tô evitando Muito Porque eu não contei Pra vocês Mas Eu estou passando Por um processo De mudança De cidade Então Eu já tenho estresse Suficientemente Agora Nesse exato momento Então Vou ficar de boa Tá? Vamos relaxar Caçamba Por que que tá saindo Aqui a porqueira Disse aqui? Poxa Apaga um negócio E sai o outro Por que? Não Enfim, gente Vamos lá Vamos relaxar, né? A vida é tão bonita A vida é pra ser vivida Não é pra ficar Se estressando, não Pronto Deu tudo certo Ok, aqui vai ser a entrada Da casa A sala A cozinha A mesa de jantar Vou tentar enfiar ela Por aqui em algum cantinho Tá? Mas vai dar certo Beleza? Não se preocupem Pronto, gente Aqui na entrada Eu coloco logo uma lareira Porque não vai dar pra colocar Lareira ali, tá? Não dá Não cabe Então aqui eu já vou logo Colocando uma Só pra ter mesmo Em casa Ok Ali eu vou colocar só uma TV Em algum lugar Que eu vou pensar ainda Qual vai ser esse lugar Tá? Ó, você entra De cara com essa sala De estar bem aconchegante Ó, com poltronas Aconchegantes Caras e ricas Tá? Um tapete persa Do século I Antes de Cristo E... Deixa eu ver aqui Não, não vai ser persa não Vai ser um tapete mais moderno Tá? Tá? Você encontra também Plantas Diretamente do Egito Ó Ah, não Esse tapete tá feio Não tá combinando Com o nosso ambiente Né? Nosso ambiente Estritamente Rigorosamente Estudado Viu? Acho que vai ser assim Pronto Aí eu vou colocar Ó Tá bom isso aqui? Tá Acho que tá Deixa eu ver aqui Uma janela Ai, tem uma janela Bonitinha pra colocar É, gente Melou tudo de novo Isso aqui Pra que eu peguei Isso aqui mesmo? Ai, a Sofia Botou na minha mão Acabou, gente Ó Açúcar puro Pronto, gente Ó Aí aqui eu vou fazer Uma divisória pra sala Tá? Por quê, gente? Porque aqui tá tudo aberto, ó Aí eu fiz essa divisória Com aparadores Barra Armários de corredores Barra Mesinho de corredor Barra Uma mesa que ninguém quer usar Mas eu sempre uso E É isso, ó Aqui vai ser a salita Beleza Vamos lá Vamos fazer logo esse pedaço Aqui, ó Tá me dando uma coisa já Esse aqui eu acho que eu vou tirar, gente Ai, meu Deus Vai mudar um pouco da estrutura aqui, ó Será? Não, dá nem pra anotar direito, né? É Acho que não dá, não Ok, gente Aí aqui Eu acho que eu vou colocar mais dessa Ai, vou usar o tool mesmo Hum Fico me estressando com isso aqui É só copiar uma Duas Elevar um Menos 0.3 Eita 0.1 Pra cima 0.05 Pra cima Pronto, gente Ó Ficou assim, tá? A parede de lateral Aí eu vou colocar aqui Algumas coisas, né? Só pra Pra fingir mesmo Ó Vou colocar Dá pra pegar isso aqui? Dá, gente Ó Mas não fica legal não, tá? Umas plantas Um negócio Deixa eu diminuir aqui Nossa, fica bem esquisito Desculpa Mas fica Vou fazer o quê? Dá nem pra subir e descer, ó Pronto, gente Ó Botei a TV E ainda ficou torto aqui, ó Ai Cansei Cansei, cansei Tô a hora já aqui, gente Tô tentando Né? E cansei, cansei, cansei Poxa vida E é muito barulho externo, tá? Muito Cês não tem noção Que eu já tô estressado Jogo não quis abrir Barulho E Gente Gente, o que que eu faço, hein? A minha Me diz o que que eu faço Porque eu já tô estressado Eu vou gritar lá fora E a caminhão E é tudo É sério Hoje tá que tá Nossa, gente Socorrinho Eu fico pensando Esse pessoal, né? Que grava vídeo também Como é que eles conseguem Sem barulho externo? E muitos que eu assisto É de boa, sabe? Ai, não tem barulho aqui, não E eu fico tipo Meu Deus, que inveja Sabe? Eu quero gravar normal Eu só quero trabalhar normal Em paz Sabe? Sem briga Sem choro Sem criança Uma batendo na outra Lá fora Sabe? Eu não posso, não Deixa eu colocar mais um dinheirinho, gente Ó Opa Foi esse aqui Sem eu querer Sempre vai assim Uma coisa sem eu querer, né? Pronto Botei pouco dinheiro 558 milhões Só que a Cláudia tem Tá? Só pra gente continuar aqui Terminar esse pedaço Tá certo? Hum Acho que eu vou mudar A cor desse sofá Das poltronas Aí, ó Vou dar um outro Tchan Pra esse ambiente Eu gosto muito Desse sofá e das poltronas, gente Muito, 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 muito E eu acho Já falei isso algumas vezes Mas eu vou repetir Eu acho que combina Com muitos estilos Sabe? De casa Estilos diferentes Aí você pode usar Tranquilamente, ó Que eu acho que não Não tem problema, sabe? Porque realmente combina Porque se casou Pronto, gente, ó Acabou que a sala de TV Ficou menor que a sala Nossa, a gente ficou bem menor Mas não tem problema Tá? Não tem problema, ó A primeira impressão É a que fica, né? Quando você entra na casa E já Nossa, olha só Tem uma salinha E ali tem a sala de TV Passando pra cá E aqui eu vou colocar Uma mesa de jantar Bem de boa, tá, gente? Ó A casa é feita Pra mais ou menos Umas seis pessoas Né? Então vou colocar uma mesa Não, pra cinco Uma, duas, três, quatro, cinco Finge que é um quarto lá pra Quatro, quatro pessoas É É, tá de boa Vou colocar uma mesa aqui, ó Com cinco cadeiras Uma visita também, né? Incluída no pacote Tá Pronto, gente, ó Essa parte aqui já foi Eu tô só vendo aqui Se eu conseguir incluir outra cor Achei muito pequeno aqui Esse pedaço, gente Eu não queria que fosse Tão pequeno assim A parte, ó Da sala A sala de jantar Eu tô achando tão apertada Você tem que ter noção De verdade Eu tô já pra puxar A sala de jantar pra cá, ó Ou tirar, né? Isso aqui e colocar pra cá Será que fica legal, ó? Mas no caso Aqui fica muito longe Eu posso colocar ela pra cá E puxar a sala pra cá Entenderam? Puxar a sala pra cá Ó, assim É, gente Eu acho que eu vou fazer isso Porque tá Realmente tá bem pequeno O espaço, né? No caso Eita Não tem o sofá Ah, o sofá grande Fica de lateral Tá, gente, ó Ficou do jeito que vocês viram, tá? A sala vai ficar aqui na frente Mesa de jantar E aqui eu vou colocar um bar Acabou Vai ser assim Achei pequeno Cês viram que eu fiz do sério Eu não planejei nada, né? É por isso que às vezes Os ambientes não Não se ligam Sabe? E isso acontece Acontece super E eu fico com muita raiva Quando acontece Eu fico com raiva real Quando acontece Mas acontece Eu vou fazer o quê? Né? Não posso fazer nada A única coisa que eu posso A única coisa que eu posso fazer É tentar adaptar, né? De umas outras formas E foi o que eu fiz aqui, ó Eu mudei Né? Aí o bar Um belo dia Resolvi mudar Desculpa Você vai vir pra cá Ou pra outro canto Viu? Ia fazer uma porta pra cá Mas tá impossível, gente Não tem como Hum Eu posso colocar a porta aqui, ó A cozinha Eu acho que dá de boa Pra gente fazer a cozinha A porta pra cá É Diga sim pra mim Tá Eu vou pegar E vou usar Hum Vou usar esse Que eu nunca mais usei Tem mais ou menos uns Três dias que eu não usei Tá? Então eu vou usar esse aqui Pronto Olha só A cozinha Deu pra fazer um negócio legal, tá? Ei É só pra me estressar à toa Nossa É só pro estresse Ví à toa Eu disse que eu não ia me estressar Gente Vocês viram, né? Não ia me estressar Tentei não me estressar Só não garanto que dê certo, né? Ai, vai dar bug, ó A cor Não bugou tanto, não Calma, gente Não vai ter esse brancão todo, não Tá? Olha, gente Agora eu não posso mudar a cor daqui de trás, ó Porque esse aqui some Como assim, gente? Meu Deus, gente Senhor Jesus Me abençoe Tenho, Jesus Que essa casa Tá dando muito trabalho Ô, ô, ô Eu não mereço isso, gente Eu não mereço isso Tá E outra, gente, ó A plataforma fica me tirando Direto do lugar Coisa estranha Ui Tá repreendido Esse áudio Eu tô pensando direto Que o áudio não tá funcionando Sabe? Que coisa estranha Sai de reto Pronto, gente Ó, a cozinha foi feita Agora só falta Só falta Eu mudar o papel de parede daqui E Der problema Ó Vou mudar Pronto Deu problema Não deu Pode ser aqui, gente Ó, eu não posso mudar mais o papel de parede De nenhum canto desse Olha só, gente Tu se acha, né, bichinho? Tu se acha, ó E Aí, gente Ó, esse pedaço também já foi Tá? Com muito trabalho Muito desespero Choro Já foi Deixa eu botar um aqui Botar um aqui E ok Vamos lá Abraçame Muy fuerte Abraçame Muy fuerte E bem Muy fuerte Simples, tá, gente? Vai ser simples Que eu já me estressei muito Tá? Vai ser bem de boa aqui E vai ser só o banheirinho mesmo De visita Tá? Eu sei que esse tem que ser um dos mais bonitos Porque é pra visita Pra visita Falar que a sua casa tem banheiro bonito Mas Não vou focar tanto não, tá? Vou focar nos outros ambientes da casa Bele Vamos passar aqui pros quartos, tá, gente? Ó Esse é o quarto maior E esse é o quarto menor Vamos começar pelo quarto menor, tá? Porque o quarto menor Vai ser um quarto infantil Tá? E o quarto maior Vai ser um quarto adolescente Ok Acho que eu vou tirar essa aqui, ó Vou colocar uma porta dessa Olha só Que isso, gente Que que é isso? Quarto adolescente com um destante luxo? Sim Aqui nessa casa tem, tá? Ok, gente Vamos lá Vou filtrar uma cor Pra fazer o quarto infantil Eu vou filtrar a cor Azul Tá? E a gente vai fazer um quarto com Todos os itens dessa cor Certo? Ó Podemos usar um azul escuro Eita, pra infantil, não Eu acho que a gente vai usar uma coisa mais levinha, né? Uma coisa mais de boa Vou usar esse Hum, esse aqui não é azul É verde Eita, briga, gente É verde ou é azul esse aqui, hein? Comenta aí Eu acho que depende do ponto de vista, né? De cada um Mas, enfim Deixa eu colocar Esse aqui, ó Usar cores diferentes Tonalidades diferentes Eu acho que faz a maior, né? A maior diferença Né? Ok Agora uma cama Hum Ou uma beliche Pode ser uma cama mesmo, né? Aí, ó Pode ser essa Olha aí que radical Aí eu vou colocar o tema de dinossauro Tá Deixa eu ver o que mais eu coloco Estante de livros Eu acho que cabe uma estante Bem aqui nesse canto, ó Fazendo assim Né? É bem mais fácil de encontrar itens, gente Principalmente itens que a gente nunca usou Já falei pra vocês algumas vezes, né? Que às vezes eu gosto de fazer isso Pra eu encontrar item que eu nunca usei Porque tem cores, né? Que muda quase que completamente a textura Ah, gente Começou a serra, tá? Vai melhorar a situação Tá certo Não poderia ficar melhor A serra começa Aí, ó O massacre da serra elétrica O início Inclusive é o melhor que eu acho Muita gente não gosta do massacre da serra elétrica O início Eu acho legal Eu sou muito diferentão, né? Enfim Pronto, gente Ó, o quarto já foi Tá? Agora Vamos para o quarto adolescente Vou tirar essa cor Ó, quarto infantil E agora adolescente Belê Aqui eu vou fechar Que vai ser onde fica a privada Vai ter mais privacidade que o quarto master Tá, gente? O adolescente Eu acho que vai ser até maior Será? Não Esse aqui tá bem maior Tá? E beleza Aí eu vou usar uma porta dessa, ó Pra gente ter A nossa privacidade no banheiro Tá? Deixa eu fazer logo aqui, ó Eita, gente Onde é que vai ser a cama? Onde é que vai ser tudo isso? Porque tá tudo tão, né? Deixa eu ver se dá pra eu puxar Não dá E... Nossa, gente Tá muito Muito cheio de janela Acho que eu vou tirar esse aqui, ó Vou deixar mais discreto, sabia? É A gente precisa de um pouco mais de descrição Né? Ó, a porta pra cá Ok, gente O quarto adolescente vai ser a cor Marrom claro Eu já usei todas as cores Então eu fico confuso Pra ver qual é a cor que eu uso menos Pra eu poder fazer o quarto adolescente Chegou a adolescência A gente já não quer mais a cama normal Quer uma cama de casal Uma cama diferente, né? Ai, mãe, não enche Eu quero uma cama diferente Que saco Aí lá vai a mãe comprar uma cama diferente Né? A mãe que mima Tá certo? Porque aqui Nas minhas séries e tudo mais A mãe não mima 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 sim, gente Mima muito, tá? Ó o quarto da Sofia, gente Da Rita Boleira Ó o quartelo, tá mãe? Enfim Mima, tá? E eu já conversei com a Rita Boleira A respeito disso Ela disse que não tá nem aí Pra minha opinião Então pronto Depois quando a Sofia tiver lá Batendo a cara dela Ela que não acha ruim Viu? Ela que não acha ruim Tô falando seríssimo Mimou a garota Agora se vira Tá Tá, gente Ó Vou começar a colocar Uns detalhes Na verdade, né? Uns detalhes diferentes Aqui no quarto Eu queria colocar Sabe o que? Livros Ó Pode ser livros Aqui em cima Né? Colocar luminária Ó Fiz o mesmo truque lá Ó Do quarto da mãe dela Tá? Da adolescente Da pessoa adolescente Pode ser pra qualquer um Tá, gente? Quarto não tem gênero Tá? Vocês que decidem aí Pronto, gente Ó Simples Tá? Cores simples também O quarto Tá certo? E agora Vamos pro banheiro Tá bom? Antes que a serra comece de novo Gente Porque aí Vai complicar isso aqui Tá Eu vou colocar Essa cozinha Vou colocar Isso aqui E vou colocar O que mais aqui em cima, gente? Vou colocar isso aqui É só pra guardar É... Papel higiênico Enfim Essas coisinhas, tá? E pronto, gente Ó Esse pedaço já foi E aqui vai ser bem simples Não tem como não ser simples Eita, gente Socorro Será que dá pra entrar? Pera Calma Foi Aí aqui Vou colocar a banheira Do cocô E A pia Meu Deus Ah, gente Tá um espacinho pequeno? Tá Mas deu certo Já deu certo Deu tudo certo Deu tudo certo, gente Isso que importa, ó Olha que lindo Que ficou Meu Deus Quase que não cabe Senhor Não ia ter esse banheiro, né, gente? Vocês viram Foi tudo improvisado Não ia ter esse banheiro Mas Deu certo Aí de um espaço Que a gente não ia usar pra nada A gente transformou em um banheiro Então a gente ganhou um banheiro extra Né, ou seja, menos uma pessoa perturbando, né, pra usar esse banheiro Que é um banheiro do quarto E um banheiro social Viu, gente? Tem que saber Quase que não cabe o negócio Meu Deus do céu Fiquei nervoso Sério mesmo, ó Fiquei nervoso real E é isso, gente Ó Esse pedaço já foi Acabou, né? Pronto Dentro de casa Foi Agora É só fazer essa parte de fora Gente E essa parte de fora Deixa eu ver como é que eu faço, né? Tem que ver como é que vai ser Porque Vai ter que ter outra escada aqui É bom ter Não é obrigado ter Mas é bom ter Tá? Ó Vou colocar uma escada de madeira Nesse pedaço E aqui, ó Já vou puxando Ó Esse aqui Esse pedaço Também Né? E vamos fazer a piscina, gente Ó De novela Tá? A piscina De novela Cara, se desse Pouco fazer uma Fundação E juntar com a piscina Seria massa demais Mas acho que não dá, não Será que dá? Peraí, gente Que eu vou tentar fazer uma estrutura Que legal, tá? Pra piscina Vamos ver se eu consigo Ó Com isso aqui Que eu acabei de colocar Na verdade Eu não planejei isso Mas depois Quando eu fui apagando Eu pensei Que tal fazer uma estrutura aqui Ó De madeira Entendeu? Ó Com Com colunas Ó Viu? Será que fica legal? Ou sem colunas Tive uma outra ideia Vamos ver aqui Como é que vai ficar, tá? Eu acho que vai demorar um pouquinho Pra eu fazer Pra eu adaptar, né? É uma luz Estou enfeitando Olha bem pro banheiro, gente Ó Dá pra fazer churrasco E ver a pessoa lá dentro do banheiro Então Vou colocar a cortina Ah Sim Chega de olhar as pessoas aqui Calma Poxa Não vai olhar ninguém aqui não Tá? Botei a cortina Aí ó Botei a lixeira também Vocês sabem porquê, né? Já expliquei pra vocês algumas vezes Que as vezes O pessoal faz aqui comida E esquece da existência E esquece da existência disso aqui Né? Aí o que que acontece? A comida estraga Tá? Aí fica o fedozão Então Coloca uma lixeira perto E acabou Uma hora mais O pessoal também Fica aqui fazendo coisa Pronto, gente Ó O quintalzinho Quintalzão Quintalzaço E agora Eu vou só colocar A iluminação de chão, tá? Porque essa iluminação Gente Ela ilumina Extremamente bem É no chão mesmo Tá? Quero ando Tras de mim Quero ando Tras de mim Olha só Tras de mim E Uou Eita Calma Aqui também E aqui eu vou colocar Um sofazinho também, ó Deixa eu voltar aqui Pra cor normal Eita, mas não fica Só fica em diagonal Pronto Que demora Pra ficar normal Olha só Olha só esse aqui, gente Falou toando aqui, tá? Devo ter colocado errado Tá certo E é isso Tá bem aqui Aqui tá tudo bem É, gente É só Enorme, né? Tirando esse tamanho Absurdo Que é a casa Aqui é muito Alfa Vailo Tá? E é isso, gente Casa terminada Agora vamos para O finalzinho Que é o tour Vamos Gente Eu não esperava Por essa, tá? Olha só Com o reshade Ai meu Deus Será que eu coloquei tela? Eu acho que eu coloquei tela Olha só Com o reshade Eu fui olhar Eu fui olhar Se eu tinha colocado Tela mesmo, gente Porque tem que gravar tela Pra poder, né? Usar o reshade E olha só Beleza Vamos lá, né, gente Vamos lá Vamos fazer o tour rapidinho Que aqui é muito Muito cantinho Assim pra gente visitar, tá? Vamos vir bem pra cá, gente Ó, pro comecinho da casa Olha só o carro Tá passando carro direto aqui Tá, gente? Porque é uma rua bem movimentada Tá bom? Então Essa é a entrada real Olha lá a garagem Beleza Vamos entrar Ó, vamos começar Por andar Tá, gente? Entramos aqui Nós já temos uma outra entrada Que é pro quarto E pra garagem Tá bom? Pode entrar, tá? Querida Cláudia Não precisa ficar do lado de fora Olhando, não Vamos primeiro na garagem Porque ali o quarto Tem mais coisa, né? E tcharam! Não é uma garagem É uma academia Assim como vocês viram, tá? Tem suquinho natural Aqui dentro É refrigerante, não, gente É suco natural Tá certo? Então É isso Saindo daqui Nós temos a porta do quarto Gente, aqui é um quarto gold, tá? Olha só isso É gold Tem aqui um closet Enfim, gente Foi uma opção mesmo Do casal Eles quiseram ficar aqui embaixo Não queriam ficar lá em cima Então Foi a opção deles E a Cláudia gostou da decoração Muito bem Muito obrigado Ó E aqui é um banheiro Meio assim Farmhouse Tá? Com bancadas um pouco envelhecidas Enfim É um banheiro também diferente E só deles Vamos pra piscina? Não Só no final, tá? No final A gente vai subir as escadas E vai pra piscina Pronto Vindo bem pra cá Gente, ó A gente sai E vai pra parte real Mesmo da casa Tá? Deixa eu ver se eu consegui Pronto Consegui Ó Não é a parte real Real Mas em uma outra ocasião Em uma outra construção Isso aqui que começa a casa, né? Que é a sala Gente, a sala deu uma confusão Vocês viram, né? Deu uma confusão E não foi uma confusão pequena Foi uma confusão grande mesmo Mas pelo menos, ó A gente conseguiu Realocar a sala Colocar a sala de jantar Aqui nesse espaço E a cozinha ficou de boa aqui, tá? Teve problema? Teve Mas não teve um problema muito grande Que a gente olhasse e disse Nossa! Não dá pra usar esse aqui Então Deu tudo certo Minha parte favorita não é essa, tá gente? Não é Tá? Mas pelo menos dá pra usar Ok Subindo as escadas, ó Dá pra ver a varandinha Né? Aqui é a parte dos quartos, gente Aqui é o banheiro Como eu falei pra vocês Um banheiro simples Mas ele até ficou com umas cores legais E tudo mais Ai, gente Eu tenho raiva disso aqui Porque colocando do jeito do jogo mesmo, ó Isso aqui fica Normal Mas aí Quando a gente olha Tá enfiado na parede Eu acho feio Particularmente, tá? Aí aqui, ó Tem o chuveiro O vaso E tutupinho Tá? Ok Aqui é o adolescente Não Vamos primeiro no infantil, né? Que é o quarto blue Aí Ficou vibe, gente Essa mistura de 3, 4 azuis Verde Amarelo Vermelho Rosa E é isso Eu achei que ficou legal Deu uma combinação legalzinha pro quarto, tá? E aqui É o quarto adolescente Vamos ver a vibe, gente Que eu misturei o marrom claro Com o verde Oliva É, ficou legal, tá? Gente Ó Deixa eu vir bem pra cá Será que dá? Eita, deu Meu Deus Olha só E aqui já tem a visão do banheiro, tá? Ó Tipo, se vier alguém aqui Ai, amiga Deixa eu usar seu banheiro Ela tem que sair daqui Tá? Porque senão vão ver A amiga dela, né? Senão ela vai ver a amiga dela Então não dá certo Aqui onde ela faz cocô Aí dá pra entrar de boa E é isso, gente Beleza A gente já fez esse pedaço aqui todo Deixa eu vir bem pra cá Peraí Ó, bem pra cá Que aqui é a varanda de cima, né? Olha só a vista E deixa eu vir bem pra cá Porque aí eu já coloco ela Pra dar o timbum Na piscina Tá? Mais um pouquinho, mulher Mais um pouquinho Bem pouquinho Isso Olha, aqui tá errado Vou já ajeitar Pronto, gente Ó, timbum Nadar Aí agora ela vai descer as escadas E vamos ver por onde que ela vai Por aqui, né, gente? Porque tem algumas, né? Algumas saídas Tem a saída lá de baixo Tem a na garagem Que não é garagem Tem uma aqui Escada Deixa eu ver se ela vai pra escada, gente Ó É, ela vai pra escada, ó Aí aqui tem uma outra varanda Que, meu Deus Ela vai se mijar, gente Socorro Mas vai dar tempo Deixa eu acelerar Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Deu tempo Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei no começo Foi um vídeo de construção De boa, familiar Pra família de vocês No The Sims E é isso, gente Muito obrigado Deixa o like aí Se você gostou Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau